Quando a música esmurece, o resto desaparece Simplesmente a ti mexer Ansiando oferecer algo de valor Pra abençoar teu coração Mais que uma canção eu te darei Não apenas uma canção Não é o que queres de mim Não, não, não Mais profundo busca o Senhor Do que os olhos podem ver Queres meu coração Estou voltando A essência da adoração A essência és tu A essência és tu Jesus Pai, me perdoa Pelo que eu Fiz dela A essência és tu A essência és tu Jesus Estou voltando A essência da adoração A essência és tu A essência és tu Jesus Pai, me perdoa Pelo que eu fiz dela A essência és tu A essência és tu Jesus 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 A essência és tu Legenda Adriana Zanotto